Fala pessoal, tudo tranquilo? Estamos com mais um vídeozinho do canal TNF de FIFA 23. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os DMs que a EA lançou, o hype das 14 horas, trazendo para vocês uma análise breve do conteúdo que a EA acabou de lançar. Mas assim com o vídeo, se você é novo, convido a você se inscrever no canal. Lembrando que se quiser aprender a fazer trade, já sabe, nós temos nosso grupo VIP de Trade, o grupo onde eu mesmo passo as dicas que eu utilizo na minha conta principal. Pessoal, temos aí experiência de 10 anos dentro do FIFA, somente no modo Ultimate Team, e onde eu passei todos esses anos quase tendo time milionários. Só nesse FIFA eu já fiz mais de 20 milhões de coins, então se você quiser aprender a fazer trade, o link está na descrição desse vídeo, mensalidade bem baratinha, é só chamar a nós lá, que a gente explica como funciona melhor, beleza? Temos também a parceria do canal aqui com Safe Coins, se vocês querem comprar coins, aí eu indico para vocês as Safe Coins aí, o pessoal aí, nota mil no atendimento. E se você não quiser jogar mais o FIFA, eles também compram as suas coins, beleza? Link na descrição desse vídeo. Bora para mais um vídeozinho do canal? Pessoal, obrigadão pelo apoio de todo mundo, e vamos que vamos para mais um vídeo. É o seguinte, aí ele lançou alguns DMs interessantes aqui, no dia de hoje. Eu vou colocar aqui nos favoritos, eu acho que consegui salvar todos nos favoritos, né? Acredito que sim, vamos lá. Começar aqui galera, a gente tem aqui os Grandos Confrontos pagando XP, tá? Depois vou ver lá nos objetivos, normalmente quando fazia dois desses Grandos Confrontos, eles já pagavam um XPzinho ali, o cara ia aumentando. Muita gente está na dúvida de quantos XPs a EA ainda pode lançar, realmente não tem como ter certeza, mas pode ser que amanhã a EA lance bastante XP e talvez até traga dobrado aí para ajudar o pessoal que falta bastante para acabar, beleza? Então não desista até ver o que vai ter amanhã. Dependendo da quantidade de XP amanhã, vocês façam as contas para ver se vocês vão conseguir chegar no level 30 ou não, beleza? A gente tem aqui, ó, dois DMs bem interessantes, um é o Jonathan Iconet e o outro é o Lucas Paquetá, beleza? Primeiro vamos ver o que está custando esse DM aqui. Um elenco 84, um elenco 86, um elenco 86 está custando na casa de 120 mil moedas, mais ou menos, tá, pessoal? Isso aqui é só uma estimativa, 120 mil, mais ou menos umas 40, em torno de 150 mil moedas, mais ou menos, o primeiro DME. E o segundo DME é mais caro, tá, mano? O segundo DME aqui já sai bem mais caro. Um elenco 88 você vai gastar umas 150 mil moedas, mais umas 120, umas 250 mil moedas, mais ou menos. Uns 150 aqui, uns 250 aqui. Pode ser que eu esteja errado um pouquinho na margem de preço, tá? Mas é mais ou menos por aí. Vamos dar uma olhada nas cartinhas. Não é que pelo preço já vamos descartar elas. Lembrando que o que vencer vai subir aí dois pontos de overall, né? Então, esse confronto é a final da UEFA Europa Conference League entre Fiorentino e West Ham. Quem vencer dessa partida aqui vai subir dois pontos. E, cara, para falar bem a verdade, mesmo que não suba de overall, já são cartas interessantes, tá? Ponta direita da Liga da Itália são poucos, que são legais, bacanas. E o Iconé é interessante porque ele linka também com o Ribeirinho. Então, quem tem aquela cartinha especial do Ribeirinho do DME pode ser uma boa opção. Os dois são franceses, da mesma liga. Quatro de drible e quatro de perna ruim não é das melhores atributos. Bom que ele fosse pelo menos cinco de drible, né? Só pode jogar na ponta direita. Mas, pô, mesmo que o time não avance, ele não suba overall, se vocês pararem para prestar atenção aqui nessa carta, mano, se botar uma carta calibrada, ele vai ficar praticamente com o status de uma carta tot. Porque ele já tem aceleração quase que no máximo. Então, é uma carta top, não tem dúvida que deva ser um baita do jogador, tá? Então, vale a pena fazer para quem for utilizar de titular no elenco, valeria a pena de ponta direita. Para quem está precisando, justamente, de um ponta direito na Liga da Itália, tá? E aqui nós temos o Paqueta Esse, é mais interessante porque ele é cinco de drible, quatro de perna ruim. Ele é alta, alta, um excelente MC também, dá para usar ele, né? Ele tem a posição ali já original, que você pode trocar para MC, a original é MEI, né? Dá para usar de segundo atacante também. E, cara, esse jogador aqui, por ser alta, alta, é bem interessante para um segundo volante, hein? Tudo acima de 80 nos atributos. Eu colocaria já de cara uma carta sombra para aumentar a defesa e o ritmo dele. E, cara, jogador top, top, top da Premier League. Se ele subir de overall, então, minha nossa, né? Aí eu não quero nem ver o que essa carta vai se tornar. Então, é caro o DME? É, mas se trata de um bom jogador, mano. Pelo menos, olhando pelas estéticas, parece que é um baita jogador, né? Faltou um pouquinho mais de agilidade e equilíbrio se você for utilizar ele de MEI armador, mas se você utilizar ele de segundo volante, está perfeito. Lembrando que ele tem frieza 96, o ponto forte dessa carta aí é a frieza, realmente. E muita gente não sabe para que serve a frieza, galera. Normalmente, quando o cara vai dar o desarme na bola, se ele tiver uma frieza alta, a chance dele acertar diretamente na bola é grande, né? Por outro lado, se ele tivesse uma frieza muito baixa, tipo 80, 70 e poucos, ele teria grande chance de chegar atrasado no desarme do jogador e fazer falta, e às vezes até pênalti, né? Então, quando o jogador tem a frieza muito baixa, isso influencia na parte defensiva e na parte ofensiva, vai influenciar na finalização de cara a cara com o goleiro, desde que tenha alguém pressionando ele. Por exemplo, se algum jogador está pressionando ele, empurrando ele, a frieza, quanto mais alta, vai praticamente não se importar com quem está empurrando ele. A não ser que, claro, o jogador está quase fazendo uma falta, travando ele de caminhar, aí ele vai chutar com mais dificuldade. Mas se não, mano, se encostar corpo a corpo, ele ainda assim finaliza muito, muito bem, tá? Então, uma cartinha interessante, não é dos preços mais baratos, mas se trata, talvez, da melhor carta do Lucas Paquetá nesse FIFA, talvez não vá sair mais outra desse nível aí, então é interessante também, tá? Temos aqui o Nicolas Jackson, outro jogador que saiu, o P.O.T.M., né? E já foi vazado que o Dia foi vencedor da Liga da Itália, esse aqui é o da Liga da Espanha, então vamos dar uma olhada na cartinha dele, está custando mais ou menos 32 mil moedas para fazer, dependendo da sua plataforma. E, cara, Friesa 92, deixa eu ver aqui, 4x4, não é ruim o jogador, mano, o problema é a nacionalidade dele, né? Difícil de você utilizar jogador de Senegal, acho que o Mané seria o jogador que daria para linkar com ele, óbvio, né? Se você quiser linkar uma Liga a outra, eu estou pensando sempre nessa maneira, porque óbvio que se você usar todos os jogadores da La Liga, vai dar certo, né? 4x4, ficou devendo uma estrelinha, talvez de perna ruim para atacante, pode usar de meio armador, o passe dele não é dos mais espetacular para meio armador, mas é muito bom já, né? Dá para se botar motor, vai ficar fantástico. Então, galera, dá para usar até de meio armador, não é um jogador ruim, não. Pelo preço, vale nem que seja para você utilizar para uma forragem mais para frente, porque tirar jogadores com forragem baixa, 8x4, que é o que deve estar pedindo aqui, se eu não me engano, 8x3, ó, 285. Forragem 8x5 não é muito difícil de tirar, agora uma forragem 89 é bem difícil, mano, então, eu acho que para super sub, de repente, para você usar no D6 mais para frente, se você utilizar jogadores inegociáveis, vale a pena, é o que eu tenho feito ultimamente. Se um cara com 8x9 ou 90 de overall não é tão caro, eu utilizo com jogadores inegociáveis, tá? A gente vai fazer mais uma melhoria de login diário aqui. Vamos completar aqui e vamos ver se ele lançou alguma coisa nos objetivos ou se seria só isso para o dia de hoje. Vamos dar uma olhadinha. Vamos botar esse holandês mesmo. Vamos lá. Normalmente, galera, na quinta-feira o FIFA é bem fraquinho. Hoje surpreenderam, mano, o Iconé e o Paquetá estão bacanas, óbvio, não é que nem os Tots, mas é bem próximo, então, não achei que foi ruim o conteúdo no dia de hoje, não. Vamos ver, tá aqui, ó, trocas da temporada dos Tots da CLA-XP. Só que já tem um monte, mano, saiu hoje, pelo jeito, hein. Acabei fazendo um login diário aqui que eu me esqueci. Saiu hoje, galera, olha só. Nós temos 2.000, 4.000, 5, 6, 500, 7, 8, 9.000 XP, 10.250 XP, mano. Então, vocês têm isso para fazer no dia de hoje, óbvio, para quem precisa mais do que isso de XP, dá para sonhar até sexta-feira, quem sabe aí saia mais alguma coisa, tá? Mas a gente já tem essas quantidades de XP para fazer no dia de hoje. Então, foi o que a EA acabou de lançar aí, foi essas novas objetivos, né? Se eu não estou enganado, acho que seria isso no dia de hoje. E lembrando que falta seis dias e treze horas para acabar a temporada. Durante a próxima semana a EA ainda pode trazer na quarta-feira mais alguns XP's. Então, quem ainda sonha para chegar no level 30, ainda pode ser possível, dependendo de quanto você ainda precisa fazer. Obrigadão pelo apoio de sempre, estamos juntos e até o próximo vídeo, manos. Fui, abração do TNF. E aí, gostou do Paquetá? Vai fazer a cartinha? Deixa nos comentários para a gente. Fui, manos. Tchau, tchau, tchau.